Semana importante para o design mundial. Começa amanhã o Salão do Móvel de Milão. É a 62ª edição do evento que esse ano reúne mais de 1.900 expositores de todo o mundo. Mais de 40 arquitetos de Santa Catarina receberam convites para eventos em Milão pelo relacionamento do NCD com o mercado do autodecor. E por falar em Milão, a poltrona Stahl, assinada pelo estúdio Austin Borges e produzida pela nossa associada Sofá Brasil, estará na exposição Coco Loba em Milão, junto com outros 50 nomes do design brasileiro. Um arraso! E por aqui o mercado também anda agitado. A Decor Fine, NCD Regional Vale, promoveu semana passada um workshop sobre revestimentos para a criação de ambientes modernos e com estilo. Mais de 30 profissionais participaram. E a Espaço Gourmet inaugurou a nova loja em Floripa. A loja conceito, com projeto incrível do escritório Metro Quadrado, tá linda e traz eletros premium selecionados. É isso, compartilha e até semana que vem.